A macro região integrada em tempo real, agora a gente vai pra Franca, Fernando Lima ao vivo aqui. Fernando, a Câmara analisa um importante projeto hoje aí, né? Boa tarde a você e as informações, por favor. Oi, André, boa tarde pra você também, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Votação muito importante, viu? Esse é aquele tipo de projeto que mexe com a vida de todo mundo, porque a gente vai falar a respeito de impostos. A Câmara Municipal daqui de Franca vota hoje a abertura de uma comissão especial de assuntos relevantes, uma CEAR, que vai revisar o Código Tributário daqui do município. Esse código, André, uma das justificativas dos vereadores é de que ele está defasado, já que ele é do ano de 1968. Então, pela proposta, ele vai ser revisto e atualizado. Mas desde quando esse projeto entrou aqui na Câmara, já se criou uma polêmica muito grande aqui na cidade. Isso porque a população tem um receio de que essa revisão possa significar um aumento de impostos. A gente sabe que pela lei, vereador não pode renunciar receitas, então existe esse receio da população. No total, André, são seis vereadores que são autores desta proposta. Daniel Bassi, Donizete da Farmácia, Gilson Pelizarro, Lurdinha Granzotti, Marcelo Tidi e também o vereador Pastor Palamone. Todos eles garantiram de que isso não vai significar aumento de impostos, já que eles viram toda a polêmica que se formou aqui na cidade. Mas eles disseram que este não é o principal objetivo, que eles querem desburocratizar esse sistema de cobrança de impostos aqui na cidade. Inclusive, nós gravamos com dois vereadores que são autores desta proposta. Vamos acompanhar o que eles disseram. A discussão é para que a gente dê mais efetividade, celeridade e eficiência ao Código Tributário. Ele é muito burocrático, então a gente tem que atualizar esse código, tirando entraves burocráticos que seguram a administração pública. Há uma conversa de possibilidade de aumento de impostos, isso não existe, viu? Eu quero tranquilizar a população que a tendência é fazer essa atualização na medida do possível, talvez até tentando, dentro da possibilidade da legalidade, diminuir o imposto e os encargos para que a gente possa amenizar o sofrimento da população. Olha, André, todo o receio da população tem uma explicação, viu? Dois fatores contribuíram para isso, para que a população tivesse esse receio de aumento de impostos. Primeiro, porque vereador, pela lei, não pode renunciar receita. E segundo, é aquele assunto que nós já discutimos diversas vezes aqui no Jornal da Clube, de que, infelizmente, Franca tem um orçamento que é considerado baixo pelo número de habitantes. De acordo com o IBGE, a última estimativa, a cidade tem cerca de 358 mil habitantes e o orçamento para o ano que vem, que pela primeira vez passou de um bilhão de reais, ainda é considerado um valor baixo, principalmente se for comparado com cidades do mesmo porte. Então, juntando estes dois fatores, eles ainda justificaram de que esse código, ele está já antigo, está defasado, criou-se, então, todo este receio na população. Por conta dessa polêmica, um dos assessores também, de um dos vereadores, eles informaram para a gente de que eles vão assinar um documento público com estes seis autores, no qual eles se comprometem de que não haverá aumento de impostos aqui na cidade. Antes de encerrar, André, a gente lembra que a matéria será votada hoje, aqui na Câmara Municipal, local, inclusive de onde nós falamos agora, a partir das 14 horas. A gente segue acompanhando tudo isso bem de perto. Quando o assunto é imposto, que pode doer no bolso da gente, a gente sempre fica preocupado. A gente já paga muitos impostos, né, André? Infelizmente, na maioria das vezes, a gente não tem o retorno necessário devido ao grande, ao alto valor que a gente paga. André? É isso, Fernando. Inclusive, a gente, claro, vai seguir acompanhando ao longo dessa semana, trazendo, inclusive, um especialista para olhar todo esse projeto, realmente ali tranquilizar a população, que isso não pode acontecer, porque a gente sabe que depois que acontecer não adianta o pessoal chorar, né? Então, tem que estar acompanhando, tem que ir lá na Câmara, tem que cobrar o seu vereador, porque não é momento de aumentar imposto. Então, a gente vai, claro, falando aí sobre esse assunto no decorrer da semana. Obrigado, Fernando. Obrigado, Fernando.